No dia a dia, Júlio Chaves, no dia a dia, como é ter a voz de Júlio Chaves? Ou seja, no mercado, as pessoas liparam, reconhecem. Como é ter a voz de Júlio Chaves? Como é ter a voz de dublador? Eu já fiz muitos trabalhos convidados pelo trabalho da dublagem. O pessoal nos estúdios pergunta, quem é que faz a voz? Ah, quem é que faz o meu game? Eu falo, Júlio, ah, Júlio, quero que você faça o negócio aqui. Mas, na verdade, eu não gosto. Não é que não goste, eu faço poucos trabalhos de voz fora da dublagem. De tão acostumado, vou dizer, mais viciado que eu estou em dublar. Que eu fazia locução, e já fiz há muitos anos. Mas o meu forte é a dublagem. Estou bem nela. O senhor também dirige, já dirigiu muita coisa, ainda dirige. Se pudesse escolher uma preferência, dublar ou dirigir? Olha, atualmente, dublar. Na verdade, sempre dublar. Eu dublei bastante. E na época que eu parei de dirigir, era exatamente porque eu estava muito ocupado com a dublagem. Fazendo direção, dublando, você acaba enlouquecendo. A dublagem te exige muito. A direção, muito mais ainda. Te toma o teu tempo. Absorve o teu tempo. Então, não dá para fazer. Você acaba cansando. E o trabalho não é para isso. O trabalho tem que aliar uma coisa com outra. O dever profissional, mas também o dever à diversão, a ter o lazer. Você tem que viver. Senão você morre ali, não dá certo. E eu, até hoje, estou plenamente satisfeito. Antes, existiam filmes, desenhos, depois veio a animação em 3D, etc. Então, uma gama de novelas, uma gama muito grande de dublagem. E aqui no Brasil, começou a ser dublado os games também, né? Que é uma forma um pouco diferente de dublar. Inclusive, como é o nome do game? Hextone. 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 Eu não jogo, tá? Então, não sei o nome não. Bom, tecnicamente falando, qual a principal diferença de dublar game e dublar essas outras obras mais convencionais? A diferença, eu acho que é muito pouco. Apenas, te toma menos tempo. Porque você, é tudo, você vai seguindo aquilo que o diretor diz. Você ouve o, olha, esse personagem, que nem sempre, ele às vezes te manda uma imagem do personagem como é, um dragão, cara. E ele te fala como é, olha, isso aqui, eles estão partindo para a caçada. Então, você sabe que é um grito de caçada, vamos lá, vamos lá, aquelas coisas. Então, você basicamente se baseia nisso e você não faz sincronismo. Alguns episódios do desenho, do jogo, tem. Porque você faz dentro do gráfico, né? Começa junto, termina junto. Mas a maioria não, é só o áudio. Você trabalha aquele áudio. O diretor diz, faz o arquivo tal, tem cinco palavras, o outro só tem uma reação, que a gente chama, né? Que é um movimento de um esgarro, um negócio qualquer. E o resto são falas pequenas, você faz aquilo rapidamente. Mas quando não tem imagem, não fica mais difícil, não? Não, porque você recebe uma orientação do que é aqui, como é o personagem, o que é que ele está fazendo, né? E você vai por ali. Não tem, você não vê imagem. Cada um, obviamente, deve ter um personagem favorito, né? Eu tenho um, que é além do Mel Gibson, não precisa nem dizer, principalmente no filme Coração Valente, aquele filme épico. Mas eu tenho o Marlin, o pai do Nemo. Eu acho incrível aquele personagem. Bom, como eu estava dizendo, então eu tenho um personagem favorito e nós gostaríamos de lhe presentear, tanto eu, né? Quanto o Kitsuno Alexandre, que é o dono da Canicus, Moda Nerd. Então nós confeccionamos esse pequeno presente, essa pequena lembrança, espero que o senhor goste, com o Marlin, né? Que é o nosso personagem favorito. Já adorei. E aí, lhe pergunto. Que maravilha. Lhe pergunto, qual o seu personagem favorito, então? Que sou mais dublou. Eu acho que é até difícil dizer, sabe? Eu gostei de tantos personagens que eu fiz. Esse Marlin é encantador. E foi um trabalho muito bem dirigido, muito bem realizado pelo Garcia Júnior na época. Foi o primeiro procurando o Nemo. Mas, como eu fiz todos os filmes do Mel Gibson, quer dizer, eu não escolheria, digamos, um personagem e tal, mas um ator que eu gosto de dublar, que é o Mel Gibson. Claro, sem desmerecer os outros, né? Dá um porrada aí. Dustin Hoffman, que já fiz também, e outros. E Tommy Lee Jones, naturalmente, né? Mas o Mel Gibson... E dos desenhos, eu tive, né, fiz agora na segunda, essa última temporada, não foi desenho, foi uma animação, né? Papai Smurf. Sim. E que ficou muito legal também. E esse sou eu, o Papai Smurf. Eu sou o chefe dessa turminha. Mas, essa história não é sobre mim. Ou sobre o desastrado, ou qualquer um deles. É sobre a única menina da nossa vila. O senhor fez também o arqueiro na Xirra, né? Só que o arqueiro era um pouco... Meio alegre, né? Era um rapazinho alegre. Um rapazinho alegre, meio desconcentrado no tempo dele ali. Ele tava meio alheio àquilo ali, né? Era um negócio meio de aventura, muita coisa. Ele tava meio... Mas era interessante. Era um... Leve. Um personagem leve, digamos assim, né? Mas foi bem, foi bem. Eu achei legal. E tem um outro arqueiro que o senhor também fez, que é o Arqueiro Verde. Da Liga da Justiça. Enfim, são os dois arqueiros da sua vida. Isso. Agora vamos tentar juntos. Mais ou menos. Mas eu vou mostrar... Adora, o que é que você está fazendo aqui? Então devemos gastar mais energia provando do que agindo como um bando de pitbulls. Não? Foi quando vocês me raptaram e contra a minha vontade me fizeram parte desse grupo. O Batman disse que eu sirvo para alertar vocês. É... O senhor prefere... Eu não sei se tem preferência. Eu não sei se o dublador tem isso. Mas live action, ou seja, pessoas de verdade ou desenho animado ou animação pra dublar? Não, pessoas. É... Eu acho mais interessante. Embora o trabalho de animação seja muito bonito, né? Fica bonito. Porque você dá vida àquilo, né? Dá vida. E... Mas eu gosto para dublar. Eu gosto para dublar. Eu prefiro os personagens vivos, né? Os atores. Os atores. Gostam muito. Bom, quando eu estava falando de games, eu esqueci de falar, mas fui lembrado aqui pela minha produção. Assim, muita gente aqui atrás. Vocês não têm noção de quantas pessoas. Muito grande a minha produção. E é grande mesmo. Procur, eu mando um abraço para o pessoal do game, né? Enfim, do grupo lá. E aquela frase marcante que o pessoal já sabe. O grupo Headstone. Headstone, está correto? Isso. É isso? Por favor. É, como falamos de games, não podia deixar de falar do Malfurion. Lembra, né? E um abraço para a turma do Headstone. Sem esquecer aquela frasezinha marcante. Você tem a minha gratidão. É isso, não é?